Quero te contar que um homem foi condenado a mais de 15 anos de prisão por estupro. Isso aconteceu em Guaramirim. Esse homem, de acordo com as investigações, teria abusado sexualmente de uma mulher que estava sob efeito de álcool. Crime que é tipificado como estupro de vulnerável, já que a vítima não tinha condições de consentir, de resistir àquele crime. Lincoln Pradal, da nossa redação integrada, chega agora com novas informações sobre essa condenação. Lincoln, boa tarde. Boa tarde, Marcio. Boa tarde a todos que nos acompanham. Um caso que causa revolta. Ele aconteceu em março de 2022. A vítima estava em uma festa com algumas amigas e depois foi para a casa de uma delas para continuar a confraternização. E ali elas continuaram consumindo bebida alcoólica, se divertindo, aproveitando o momento. Esse homem, que era garçom, chegou ao local acompanhado de uma outra mulher e ficou ali também junto com essas pessoas. Tinha várias mulheres, homens ali naquele local, continuaram fazendo a festa, consumindo bebida alcoólica. E a vítima, num determinado momento, ela começou a ficar mal porque tinha consumido bastante bebida e foi levada para um quarto para descansar. Algumas horas depois, as amigas encontraram essa mulher despida, com seios à mostra e com sinais claros de violência sexual. Tinha um vestígio ali no lençol da cama dela. Ela estava desacordada. Demorou um tempo até que ela conseguisse recobrar a consciência. E ela só se deu conta do que estava acontecendo no momento que a polícia militar chegou até lá, quando foi acionada por uma das amigas. Pressionados, os homens foram questionados ali, os homens que estavam na festa. E um deles confirmou que teve relação sexual com esta mulher. Mas afirmou que a relação tinha sido consentida. Ela tinha aceitado ter essa relação sexual. O homem acabou sendo preso, enfim, foi levado para a delegacia e agora veio essa condenação. 17 anos e 9 meses de prisão por estupro de vulnerável. Como a vítima estava sem condições de consentir, de aceitar qualquer relação sexual, a justiça entendeu então que sim, houve estupro, houve o abuso sexual. Márcio. Esse caso que você nos traz aqui da nossa região me faz lembrar também, Lincoln, episódio envolvendo o jogador Daniel Alves, porque num dos processos ali da investigação da polícia ele chegou a alegar a mesma coisa que esse bandido de Guaramirim também disse, de que foi uma relação consensual. E aí, Daniel Alves, infelizmente, como vocês já viram, solto depois de pagar uma fiança milionária. Espero que isso não aconteça nesse caso desse homem que foi condenado por esse crime. Obrigado, Lincoln Pradal, pelas informações ao vivo. E você não esqueça que no nosso portal de notícias, o ndmais.com.br, você encontra essa informação e, claro, muitas outras da nossa cidade, do Estado e de todo o país. Acesse ndmais.com.br e fique muito bem informado.